Acabei de ver Gui Napolitano pegando o Júlia Puzola, que é a minha aposta de pegar a coroa da Lave da Vida. A aposta do Elia e a Júlia. A Júlia. A minha aposta é a Dora Figueiredo, que ela tava... A Dora, a Dora tá muito... Já pegou dois, né? Sei. Sei? Ah, então vai pegar. Mas a Bianca, que ela tá quietinha. Se a Bianca decidir acordar, minha filha, aí ó... Mas a Bianca veio com o look poderoso. Nossa, maravilhosa. E não só maravilhosa, ela tem um espírito já farofa, né? É só ela dar uma faisquinha que voou a farofa. Ela tem um kiki, que inclusive a gente tentou fazer a ponte com o PA, né? Mas Bianca, quando encerrar a transmissão, minha irmã, eu vou me juntar contigo, que tá solteira guerreira, e nós vamos que vamos. E por que você não quer a coroa, não, Kenara? Não, eu quero a coroa, só quer que a mulher tá trabalhando. Tu tem alguém pra me indicar? Dos 46, tem algum assim que tu indica esse aqui, ó, dá certinho contigo? De 46 eu vou lembrar de 10. Olha o que você vai falar. Olha. 46 eu lembro 10, o resto não tudo bem, né? Indicação quer dizer que é bom, cuidado. Não tem nada pra indicar pra você, nada. Nada. Obrigada.